Olá! O LIVRE esteve na última sessão do Conselho Municipal da Juventude, dedicado ao urbanismo e à mobilidade. Começámos por perguntar à vereadora Ana Bastos quando teremos implementada a compra de bilhetes para os SMTUC à distância, através de uma app ou do site, o que foi prometido para o início de 2023. É lamentável que as pessoas ainda tenham que ir fisicamente para as filas dos pontos de venda, em certos casos expostas a temperaturas elevadas como as que sentimos nos dias de hoje. Depois, questionámos sobre a reestruturação da rede dos SMTUC e deixámos ao Executivo um desafio de preparar um plano seguido de um período adequado de participação pública, pois só assim teremos um serviço mais eficiente e atrativo. Temos de aprender com o que de melhor se faz na Europa, onde as cidadãs e os cidadãos se inscrevem e têm direito a várias rondas de discussão com os técnicos em mesas redondas. Se queremos uma cidade com um futuro, temos de começar a trabalhar já hoje de maneira diferente. Por fim, deixámos uma proposta para resolver um problema grave da mobilidade. Criar um sistema de transporte da casa, da porta da casa das pessoas, à porta das escolas, ou da creche, através dos mini-autocars da Ecovia. Estaríamos a contribuir para a descarbonização do sistema de transportes, dando segurança aos pais e às mães. Maiores que um táxi, menores que um autocar. Podemos chamar-lhes os Eco Rodinhas. Podem contar com o livre para trabalhar em soluções para tornar Coimbra uma cidade mais ecológica e inclusiva.